No vídeo de hoje, 10 jogadores que no FIFA 23 vão ser ruins, eram bons no FIFA 22, no FIFA 23, vão ser perebinha. O meu nome é Alisson e você está no Top 5 do CQC. Se você também é top, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para seguir recebendo muito conteúdo dos jogos de futebol. Lembrando, pessoal, que antes de começar o vídeo, eu quero recomendar para vocês um aplicativo muito legal da Brasil TV. Um aplicativo que tem jogos, filmes, séries, uma biblioteca gigantesca, muito maior do que a biblioteca da Netflix, por exemplo. E você ainda vai ter todos os canais de esportes para acompanhar os seus times. Links aqui embaixo na descrição para você adquirir. Você tem 7 dias para testar de graça. Eu tenho, vale muito a pena. Vamos lá, então, pessoal. Começando com o Alan, bom jogador no FIFA 22, mas o Everton teve uma campanha muito ruim. Quase foi rebaixado na temporada passada. O Alan, que era uma excelente cartinha no FIFA 22, deve vir assim no FIFA 23, 7-9 de classificação. O próximo brasileiro é o ex-grimista Arthur, que chegou com muito hype na Espanha, no Barcelona. Realmente, eu assisti os jogos dele, eu sou gremista e decepcionou. O Arthur decepcionou no Barcelona, decepcionou na Juventus, não está jogando, o técnico não coloca ele. E se eu fosse o Arthur, ia para um time de menor expressão, comia a bola na Europa, num time de menor expressão, para aí sim pegar mais tempo de bola, para pegar mais confiança e voltar de volta para... Voltar de volta é triste. Voltar para um clube grande, bem melhor. 8-13 ele tinha de classificação, vai para o 80. Hazard, era uma cartinha ok no FIFA, nunca foi meta desde o início, nunca foi meta. 85 ele tinha de classificação, como ele não joga e não vai jogar tão cedo nesse Real, que tem Vini Júnior, Rodrigo e Benzema numa excelente fase, não vai jogar tão cedo. O Hazard, 85 para 83, se a EA Sports for generosa com ele. Se não, vai até reduzir. Talar Icardi, esse não joga faz muito tempo e parece que está feliz com a reserva no Paris Saint-Germain. Tendo ali o Neymar, o Mbappé, fica muito complicado para o Icardi jogar. Alguém já imaginou o Icardi tomando a vaga do Mbappé? Eu não sei o que aconteceu com o Icardi, ele jogava demais na Inter de Milão, comia a bola, fazia muito gol. 8-13 de classificação para ele, tinha e agora 7-9. O Leno, eu acho que é um bom goleiro, mas pela fase do Arsenal não ser tão boa. Ele também, quando chegou para o Arsenal, chegou com muito hype. Muita gente comparava ele com o goleirão, o Neuer. Chegou com esse status de um possível Neuer. Lembrando que o Arsenal já teve um goleiro alemão muito bom, que eu esqueci o nome, vou deixar aí a fotinho para vocês. O Lehmann, né? O Lehmann, goleiro do Arsenal, que era muito bom. Então o Leno, ele meio que chegou com essa pressão de ser um Lehmann, de ser um Neuer da vida e não conseguiu. O Arsenal também não numa fase tão boa. 8-13 ele tinha, vai para 8-1. O overall do Lukaku no FIFA 22 era de 88. Isso devido a essa excelente campanha passada com a Internacional. Ele e Lautaro Martínez fizeram uma dupla ali infernal com a Internacional. E eles vão repetir essa dupla de novo, porque o Lukaku voltou para a Inter de Milão. No entanto, o overall dele na Premier League vai baixar, porque ele não jogou praticamente nada. A EA Sports pode ser generosa e dar uma over maior, mas eu acho que ele vai cair bastante. Só na Inglaterra mesmo, para o Maguire ser um dos zagueiros mais caros do mundo. Isso nunca aconteceria em outros mercados. Um zagueiro que não sabe jogar com os pés, está abanado. Quando os holofotes começaram a ir para esse zagueiro, porque ele foi para o Manchester United depois do Leicester City, ele mostrou quem era. Um zagueiro pereba e eu acho que ele só vai cair de overall. Não acho que ele vai continuar no Manchester United. Deve sair para uma equipe menor aí e o futuro dele é só ladeira abaixo. Lionel Messi de um 9-4, eu acho que vai para 9-1. Ele que não teve uma temporada tão boa com o PSG. Parece que não está satisfeito. Houveram alguns rumores que ele poderia deixar o Paris Saint-Germain. Não sei o que vai acontecer com o destino do Messi, mas eu sei que ele vai perder overall no FIFA 23. O Sancho teve uma excelente fase no Borussia Dortmund e depois nunca mais a gente viu ele jogar em alto nível. Não sei o que acontece com o Manchester United, que de uns tempos para cá parece ter virado cemitério de alguns jogadores. Memphis Depay, Sancho, Di Maria, os caras não conseguem render no Manchester United. E o Cristiano Ronaldo também está lá, está insatisfeito, pode sair a qualquer momento. Sancho, Di 1-8-7, vai aí para o 8-5. Uma das piores coisas para um zagueiro é se lesionar. Eles não voltam do mesmo jeito, tem lesões complicadas e foi isso que aconteceu com o Sérgio Ramos. Chegou do Real Madrid para o PSG, não conseguiu jogar, se lesionou, não voltou da mesma forma. Por a falta de jogo, falta de ritmo de jogo, eu acho que o overall dele vai cair bastante. Já é um zagueiro também que está com uma idade avançada. É sim um excelente zagueiro, fez história, mas eu acho que vai cair muito de classificação no FIFA 23. De bônus, eu deixei um último jogador para a gente falar sobre, que é o Luizito Soares. Acho que a idade vai pesar. E além disso, se ele for mesmo confirmado no Nacional do Uruguai, geralmente a EA Sports reduz ainda mais a classificação do jogador por não jogar numa equipe gigante do futebol mundial. Aí a EA Sports dá uma reduzida no overall do jogador. Certo, pessoal? Essas foram as minhas previsões. Digam aí mais jogadores que vão ser perebas no FIFA 23. Fala aí para mim no campo dos comentários. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Eu fui! Fala aí para mim no campo dos comentários. 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 Fala aí para mim no campo dos comentários.